Bom gente, agora boa notícia. Alunos do curso de espanhol do Centro Interescolar de Línguas, o CIL 2, aqui na Asa Norte, foram premiados em um concurso promovido pela Embaixada da Espanha. Aprender um idioma de forma gratuita. Esse é o objetivo do Centro Interescolar de Línguas, o CIL. E os alunos e professores das turmas de espanhol da unidade da Asa Norte, o CIL 2, estão em festa. É que a instituição ganhou um concurso promovido pela Embaixada Espanhola, que premia projetos feitos pelas escolas de ensino fundamental, ensino médio e centros de línguas. O projeto apresentado pelo CIL 2 reuniu propostas extracurriculares trabalhadas com os alunos de 2018 a 2020, como feiras e sessões de cinema. A ideia por aqui é aproximar a língua espanhola do dia a dia do estudante. O resultado não poderia ser outro. A instituição ficou em primeiro lugar na categoria Centro de Línguas. E entre os prêmios estão bolsas de estudos para os professores. Eu acredito que esse prêmio vem coroar um trabalho de anos que a gente vem fazendo aqui no colégio. Que mostra pra gente que estamos no caminho certo. 1.220 alunos estudam espanhol na instituição. Os estudantes que participaram do projeto acreditam que o prêmio foi merecido. As feiras internacionais que participamos, projetos que eu pude trabalhar voluntariamente como tradutora, projetos de níveis internacionais. É uma oportunidade incrível fazer parte desse grupo de ensino. E eu só fico muito grata e contente por termos recebido esse reconhecimento. Davidson conta que é preciso vencer as adversidades para fazer com que os alunos aprendam o idioma. As propostas fora de sala de aula facilitam nesse sentido. O projeto apresentado por ele concorreu com propostas de outros 15 estados. O CIL de Itaguatinga e do Guará ficaram entre os finalistas na mesma categoria. Agora Davidson pretende investir em outros projetos e cada vez mais garantir o estudo da língua espanhola para os estudantes. Muita coisa boa vai vir. Já tem uns projetos aqui desenhados, engavetados. Os alunos do CIL 2, eu não vou dar spoiler para vocês, mas aguardem que vai ter muita coisa boa aqui. Que legal. Parabéns para eles então, né?